Eu queria lhes apresentar em primeiro lugar os colegas, em primeiro lugar o Diego do Vale. Um amigo meu de muitos anos já produziu, acho que pelo menos uns três CDs anteriores a esse. É um dos melhores... O Diego consegue transformar uma música simplesinha que eu faço lá no violão num negócio bacana. E é um grande músico, um grande produtor e está sempre nos ajudando aqui. Guilherme Lopes, no acordeão, sanfone e piano. Fera, muito fera. Moacir Neves, meu grande amigo Moacir, com bateria, também um brilhante músico. E aqui no meu lado esquerdo, Dudu Oliveira, no sopro, clássico e pão. E aqui atrás, meu amigo do violão e guitarra, Lucas Tiburcio. Me agradecer também. Graças a esses... Eu tive uma experiência muitos anos atrás fazendo... Alguns anos atrás fazendo um show em que eu sentei aqui e comecei a tocar violão, cantando e... E foi legal no final, mas foi muito difícil assim. Mas fazer uma apresentação assim com músicos como esses aqui é molinho. É só chegar aqui e cantar que eles fazem tudo. Se a gente errar, eles corrigem também. E por aí a gente vai em frente. Vim no escuro sereno Antes do amanhecer E você quase dormindo Linda me sorrir Era um sinal que um dia Vim a me abraçar Chegava cedo e suave Pra nos divertir E lá pela sede eu faço Caminhada pra pensar E a rolinha se diverte Uma vez a passar Provo um pão de açúcar Na cidade tudo ar Até que estupisco o olho Se vê a garota passar E então eu me percebo Tô sentado em frente ao mar Ondas pranchas na areia Brancas velas a queimar Volto para esse plano Você é pertinho de mim Um dia no rio É perfeito só assim E no escuro sereno Antes do amanhecer E você quase dormindo Linda me sorrir Era um sinal que um dia Vim a me abraçar Chegava cedo e suave Pra nos divertir E lá pelas sete eu faço Caminhada pra pensar E a rolinha se diverte Com as jovens a passar Provo um pão de açúcar Na cidade tudo ar Até que estupisco o olho Se vê a garota passar E então eu me percebo Tô sentado em frente ao mar Ondas pranchas na areia Velas brancas a queimar O outro para esse plano Você é pertinho de mim O dia no rio É perfeito só assim O dia no rio É perfeito só assim Obrigado!